Nossa, olha o que aconteceu aqui na última sexta-feira, viu? Policiais ali do setor antitóxico, eles perseguiram um rapaz que tentou, aliás, conseguiu inclusive fugir da polícia ali no Jardim Alvorada, viu? Na verdade, a perseguição começou ali no residencial Tuiuti, quando os policiais avistaram um homem já conhecido do meio policial com outras passagens e aí começou a perseguição. Esse homem fugiu por diversas ruas e avenidas aqui de Maringá, inclusive chegou a bater no carro, na viatura da polícia e só parou mesmo ali no Jardim Alvorada, quando chegou entre a esquina da rua Colômbia e a avenida Franklin Delano Roosevelt e aí ele fugiu através de umas residências pulando telhados por ali. E por que fugiu? Por causa disso que a gente está vendo nas imagens aí, o carro estava lotado com drogas, inclusive cocaína, viu? Algumas porções até mesmo fracionadas de acordo com os policiais, ou seja, já tudo pronto para ser vendido, Sal. Boa ação aí pelo pessoal da equipe antitóxico, a polícia foi para cima, olha o tanto de droga apreendida, maconha, cocaína e o mais importante ali é mais um ponto de venda de drogas que é fechado pela polícia.